Oi, gente. Estamos aqui de novo para poder estar tirando as dúvidas e esclarecendo algumas coisas. Desde já, eu quero agradecer a audiência que vocês têm dado ao nosso canal, que foi feita exatamente para lhe ajudar. Eu quero mandar um beijo e um abraço bem gostoso para a Lidiane Uchoa, que ela está sempre presente, está sempre sendo solidária. Um beijo para você, Lidiane. Olha, eu estive vendo algumas... olhando algumas perguntas, algumas dúvidas, e me chamou muita atenção a do Tiago Miranda. Ele diz assim, Trabalho com festa, mas o concorrente cobra mais barato. O que você pode fazer numa situação dessa, onde o seu concorrente cobre mais barato? Você sabia que o seu concorrente, ele pode ser o seu maior aliado? Não? Vou te explicar como. Quando você começa a pesquisar o seu concorrente. Você precisa estudar o seu concorrente. Se você ainda não fez isso, é necessário que você coloque em pauta o seu concorrente como seu aliado. Você precisa visitá-lo, saber o que ele oferece, saber como é o trabalho do seu concorrente e quanto que ele cobra. Existem muitas pessoas que são meus concorrentes. Sempre vai ter. Mas você se mantém no mercado quando você faz um bom trabalho. Eu sempre falo que eu não esquento a cabeça com meus concorrentes. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo algo que muitos deles não fazem. Que é manter as minhas peças novas, pintadas, intactas e sempre em condição de bom uso. Então, primeira coisa, as pessoas pensam assim, como que eu vou cobrar? Quanto cobrar? Isso varia muito. Vai muito de bairro para bairro, de cidade para cidade. Por isso que estudar o seu concorrente lhe ajuda em termos de você saber quanto que está o valor da concorrência. Para você estimar mais ou menos um preço sobre aquele trabalho que você vai produzir. É claro que você não tem que se limitar dentro daquele valor. Por quê? Porque, veja bem, se você for no mercado, vai ter lá vários sabões em pó. Vai ter uns que são mais caros, outros mais baratos. Quem pode pagar o mais caro, beleza. Quem leva o barato, depois não pode reclamar que a sua roupa não ficou limpa. A mesma coisa acontece com festa. Tem gente que não vê o valor do trabalho. Tem gente que não valoriza o seu trabalho. Mas você sabe o quanto que é que você gasta de tempo, quanto que você gasta de energia. Montar uma festa é tempo. E tempo é valor. E quanto vale o seu tempo? Além das peças que você adquire, que você compra para montar aquela festa, também tem o seu tempo. Então, por isso que é necessário você se valorizar. Você precisa ter em mente que não é só as peças que você está alugando. Você está alugando também o seu trabalho. Manter as peças sempre limpas, sempre novas, faz parte de um diferencial na área de festa. Então, você tem que procurar ver o que o seu concorrente oferece e qual é o seu diferencial. O que o cliente vai achar em você que não vai achar no outro? Então, é desse jeito que você tem que trabalhar. Porque, olha, você dá o preço. Mas quem vai dar o valor é o concorrente. Vai ter gente aqui, ó, embaixo, que vai olhar e não vai dar valor ao seu trabalho. Porém, vai ter gente aqui que ele vai olhar e ele está procurando qualidade. E ele vai ver que vale a pena fazer a festa com você. Então, eu espero poder ter te ajudado. Não se assuste com a concorrência. Faça o seu melhor. Outra coisa que você pode fazer. Divulga o seu trabalho. Faça uma fanpage no Facebook. Coloca nas redes no YouTube. Coloca em várias redes sociais. E vai fazendo propaganda do seu trabalho. Vai envolvendo seus amigos nas redes sociais. Que vai te ajudar bastante. Mas, como eu já disse, festa é para quem pode pagar. Então, não fica trabalhando, tendo esforço e comprando material para fazer algo que você não vai ter lucro nenhum. Então, demora um tempo para você ter os clientes. Mas, depois que os clientes começam a gostar do seu serviço, esses começam a divulgar o seu trabalho e a te indicar. E um cliente, por indicação, ele sempre volta. Um cliente satisfeito vai fazer festa com você todos os anos. Então, faça o que eu estou te falando. Que essa dica você venha aproveitar bastante. Tá? Mas, não esqueça, hein? Estude a sua concorrência. Tá bom? Um beijo para todos. E muito obrigada. Se você gostou, sempre dá o seu joinha. Tá bom? E se inscreva no nosso canal. Beijo! Tchau!